Música Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos aproximamos da solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo e, claro, a Igreja do mundo inteiro reza pelo Santo Padre e o Papa. Esse ano, de uma forma muito especial, porque no dia 29 de junho, o Santo Padre irá completar 60 anos de ordenação sacerdotal. Nós queremos dar ao Papa um presente. E esse presente são 60 horas de adoração diante do Santíssimo Sacramento. O prefeito da congregação para o clero, sua eminência, um senhor Mauro Piacenza, ele dirigiu uma carta aos bispos do mundo inteiro pedindo que as dioceses do mundo inteiro fizessem 60 horas de adoração nas várias comunidades, várias paróquias, por iniciativa dos fiéis, seja 60 horas seguidas ou 60 horas distribuídas em vários dias, para que essas 60 horas de adoração fossem um presente para o Santo Padre. 60 horas de adoração com uma intenção muito especial, a santificação do clero e as vocações sacerdotais. Nós sabemos que precisamos rezar pelo Papa. O próprio Jesus rezou pelo Papa. No Evangelho de São Lucas, Jesus, na última ceia, disse a Pedro, Pedro, Satanás pediu insistentemente por ti, eu, porém, orei por ti, intercedi por ti. Tu então, quando voltares, confirma os teus irmãos. É assim que nós precisamos rezar pelo Papa. Se o primeiro Papa, São Pedro, foi provado e tentado por Satanás, também nós precisamos rezar pelo Sumo Pontífice. E queremos fazer isso unindo-nos em uma corrente de adoração pelo mundo inteiro. 60 horas de adoração, a igreja inteira de joelhos, a igreja inteira sem medo de fazer calos nos joelhos, pelo Santo Padre, nessa intenção especial, a intenção do coração do Santo Padre, a santificação do clero e as vocações sacerdotais. Mas não esqueçamos, nestas adorações, de rezar também pelo próprio Papa. Ele pediu, humildemente, no dia de sua eleição para o Sumo Pontificado, que nós rezássemos por ele, para que no momento em que ele tivesse que enfrentar o lobo, ele não fugisse por medo. Então, recordamos aquela antiga oração que se faz pelo Papa em Roma. Você vai encontrar o texto desta oração logo aqui embaixo, no site padrepauloricado.org. Se você está assistindo este vídeo no canal do Youtube, acesse o site padrepauloricado.org e você encontrará o texto desta oração latina que diz assim Oremos, pro pontificio nostro benedicto, oremos pelo nosso pontificio dento. Dominus conservateum, que o Senhor o conserve, et vivifici a teum, e o devida, vivifique, faça com que ele tenha vida longa. Et beatum fatia teum in terra, e que o faça feliz aqui na terra. E a felicidade do Papa é ver a Igreja prosperar. E finalmente, non tradateum inanimam inimicorum meius, que não o entregue na mão dos seus inimigos. Que Nosso Senhor proteja o Santo Padre. Confessamos a fé católica, dizendo Tu és Petrus, et superang Petram, edificabo eclesiameam. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Ao Santo Padre, felicidade, nossa lealdade, nossa vontade de entregar a nossa vida, para que a fé de Pedro triunfe no coração dos fiéis. e permaneçamos sempre unidos àquele que foi chamado por Deus para ser a rocha firme, sabendo, as portas do inferno não prevalecerão. Santo Padre, ad multos anos, felicidades, que o Senhor o conserve em um longo e feliz reinado entre nós. E isso e estas longas palavras para Deus o segundo lugar o Senhor do inferno não prevalecerão. o Seu Mino, o Senhor o Espírito Sing año, e o São Paulo o O Senhor sábado com dor, l e o Senhor o Santo D2. Abertura